Vou te acabar o coração agora, pra quem quiser pode chegar aqui e gritar aqui ó Eu tô lhe a minha outra direção Se vocês se fãs que quiserem fazer só pra quem quiser Quando você tem um pedaço, eu nunca arraso pra mim Eu tô me fazendo o tempo, eu tô me fazendo o tempo que desmai E aqui, você pode isso? Ah! Ah, o que você está aluno? Ah! Ah! O que você está falando com a ele? Ah! Ah! O que você está falando com a ele? Ah! Não é de quem eu sou, eu ainda te adivino Não vou dormir aqui, quando você pode pensar nisso Cadê os seus livros? Seja bem, me contigo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL